Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar sequência ao sétimo episódio. Aproveite sua visita e deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixe seu joinha e meu muito obrigada. Este episódio é incrível. Nele testemunharemos o poder do amor e até onde somos capazes de chegar por esse sentimento. Prepare-se para uma emoção intensa, pois veremos como o amor verdadeiro não conhece limites. Será um episódio que aquecerá o seu coração, despertará suas emoções e fará você se apaixonar ainda mais por essa história. Iniciamos o sétimo episódio com a senhora de Yong e seu leito de hospital, aparentemente dormindo. Ao fundo, alguém conversa com ela, incentivando-a a se recuperar o mais rápido possível. É como se os porquinhos e seu filho Kang precisassem dela. Mesmo estando no hospital, sua preocupação ainda está voltada para os porquinhos e para o bem-estar do seu filho, como se fosse sua motivação de vida. Ao que tudo indica, o Sr. Song decidiu enviar seus capangas para comprar terras no vilarejo, com o objetivo de ficarem mais próximos de Kang e investigarem melhor alguns acontecimentos. Ao que parece, o câncer da senhora de Yong está piorando. Ela tem apresentado lápis de memória, distração e desatenção. Durante a preparação do almoço, enquanto estava na cozinha junto com Kang, ela derrubou ocidentalmente o macarrão no chão por ter pouca força nas mãos. Além disso, ela nem percebeu que esqueceu de ligar o fogão para cozinhar o arroz. Em um momento de confusão, ela até colocou as toalhas dentro da geladeira. É evidente que seu estado de saúde está se deteriorando. Diante dessa situação, a senhora de Yong decidiu buscar ajuda médica em sua região. Ela expressou seu desejo de deixar a fazenda e todas as suas coisas para o seu filho Kang, mas estava preocupado se ele seria capaz de cuidar delas. Afinal, ele tem a mentalidade de uma criança de 7 anos e dependente de uma cadeira de rodas. Cuidar de uma fazenda é uma tarefa desafiadora. E ela questionava como seria possível conciliar essas responsabilidades. Em outra cena, Kang está junto com os gêmeos, Yodin e Simodin, que são muito curiosos e adoram fazer travessuras. Eles notam que a mãe de Kang, a senhora de Yong, tem agido de forma estranha ultimamente e começam a fazer várias perguntas para ele. No entanto, Kang não responde, o que deixa Yodin furiosa. Ela quer saber por que ele está evitando responder. Então Kang explica que é porque a mãe deles, Mithu, os proibiu de brincar juntos. Os gêmeos argumentam que eles não estão brincando, estão apenas conversando. Mas eles percebem que a senhora de Yong não tem sorriso tanto como antes. E isso os deixa preocupados com o que está acontecendo. De repente, a senhora de Yong aparece com um sorriso no rosto aparentemente feliz, o que deixa todos com dúvidas sobre a atual situação. Yong estava animada e decidiu levar Kang para o centro da cidade. Eles foram comprar botas novas para ele, pois seu objetivo agora era ensinar ao filho tudo sobre a fazenda. Enquanto a senhora de Yong estava ocupada pagando pelos sapatos que havia comprado, um cachorrinho de aparência semelhante ao tigre, um cachorrinho do vilarejo, apareceu. Kang, curioso, decidiu segui-lo na esperança de pegá-lo, mas logo percebeu que era apenas um cachorrinho comum. De repente, alguns garotos aparecem, os mesmos que haviam pedido anteriormente para Kang comprar cigarros. Kang se negou a comprar os cigarros, e isso chamou a atenção dos garotos que começaram a provocá-lo, fazendo piadinhas e tentando pegar o seu celular. Neste momento, a mãe de Kang surgiu furiosa e atirou um sapato na cabeça dos garotos e saiu correndo atrás deles com uma pá. Chegando em casa, a mãe de Kang decidiu ensinar alguns palavrões para ele. Ela explica que se alguém o insultar ou rir dele, ele pode usar essas palavras em resposta. Ela pede para ele repetir as palavras várias vezes, querendo que ele fique confiante ao pronunciá-las. No entanto, Kang enfrenta dificuldades em pronunciar, pois sabe que crianças não devem usar palavrões. A cena é bastante engraçada. Em seguida, a mãe mostra a ele documentos de uma cardeneta de poupança que ela guardou em seu nome. Agora, tudo é dele. É um novo recomeço para eles. A partir desse momento, a mãe começa a ensinar a Kang tudo sobre a fazenda, e juntos eles se dirigem ao chiqueiro dos porcos. Em uma cena engraçada, a senhora de Jong surpreende Kang ao dizer Você deve estar com fome agora. Vamos comer? No entanto, ao invés de irem direto para a refeição, Jong coloca suas roupas de trabalho e botas nos pés. Ela leva Kang até o chiqueiro de porcos e ele pergunta curioso Não íamos comer? Jong responde explicando sim, mas para comermos precisamos ter dinheiro para comprar arroz. E para comprar arroz, precisamos vender os porcos. Por isso, precisamos cuidar deles antes. É interessante ver como de Jong utiliza uma abordagem didática para ensinar as responsabilidades a Kang. Ela explica como alimentar os porcos, no caso, duas vezes por dia. E ressalta que quando ele sentir fome, Kang deve primeiro alimentar os porquinhos antes de comer. Enquanto passam pelo local onde os porcos são criados, a senhora de Jong faz um verdadeiro curso intensivo, explicando minuciosamente tudo o que é necessário para que Kang cuide dos porquinhos e da fazenda com maestria. É um processo fascinante e familiar, que nos motiva como espectadores a ver Kang se recuperando e assumindo o controle de tudo. É interessante notar que nos pegamos torcendo mais para que ele faça a fazenda prosperar e se tornar algo grandioso, do que para que ele retome sua carreira como promotor. É um sentimento de conexão com a terra e com as raízes, desejando ver o sucesso e a felicidade florescerem naquela fazenda. Sun Seek não consegue encontrar um momento de paz. Os homens que eram os proprietários do lugar onde ele trabalhava aparecem em sua casa exigindo o pagamento dos seus milhões que ele devia devido aos danos causados na última briga. No entanto, sem dinheiro e incapaz de pagar, eles o espancam, deixando-o todo machucado e continuam a exigir o dinheiro. Mithu liga para Sun Seek e eles começam a conversar. Sun Seek tenta disfarçar sua voz depois de ter sido agredido recentemente. Ele mente que está trabalhando em um barco, enquanto eles discutem suas vidas profissionais. Mithu revela seus planos de abrir um salão e Sun Seek fica feliz por ela ter conseguido recomeçar sem precisar voltar para sua cidade natal. Porém, ele não sabe que Mithu também teve que voltar para a casa de sua mãe. Enquanto Sun Seek caminha pelas ruas do vilarejo, encontra Mithu por acaso e decidem conversar pessoalmente. Discutem vários assuntos. Em um certo momento, Sun Seek pergunta sobre a vida pessoal de Mithu. Eles falam sobre seu passado conturbado, mas Sun Seek comenta que Kang está passando por um momento difícil. Que por mais que a vida esteja complicada para eles, Kang está muito pior, porque ele se transformou em um bobão devido ao acidente. Mithu se irrita e dá alguns tapas em Sun Seek, repreendendo-o por falar dessa forma. Sun Seek questiona se ela ainda tem sentimentos por ele, mas Mithu fica brava e evita responder diretamente. Sun Seek insiste e Mithu compara Kang com chocolate. Ela menciona que gostar de chocolate pode ser bom, mas faz mal, fazendo um comparativo dos seus sentimentos relacionados a Kang. Quando Mithu chega em casa, seu coração se derrete ao ver seu filho Siudin chorando. Curiosa, ela pergunta o que aconteceu. E Siudin revela a razão de suas lágrimas. Nas visitas à sauna, ele tem que usar o banheiro das meninas, junto com a vovó e com a Yedin. Mas o que ele realmente deseja é poder usar o banheiro dos meninos. Com um olhar triste, ele pede à mãe que seu pai volte logo, pois assim poderia usar o banheiro masculino. Mithu sente seu coração derreter de amor por esse pedido tão fofo. Com tristeza, a senhora de Yong está na cozinha tomando seus remédios diários, quando de repente se sente muito mal. Ela começa a vomitar sangue, uma cena dolorosa de presenciar. Angustiada com sua situação, ela se encontra em um momento delicado. Enquanto isso, Kang, sentindo fome, se aproxima ansiosamente chamando por ela, pois ele sabe que antes de comer, ele tem que alimentar os porcos. Apesar da angústia da situação, eles sabem que é hora de cuidar dos porquinhos e alimentar. Enquanto isso, os capangas do Sr. Song estão escondidos, observando secretamente a área ao redor. Eles adquiriram o milharal dos pais de Sansiki para se manterem próximos e evitar suspeitas. Seu objetivo é encontrar evidências contra o deputado Taissou antes das eleições, a fim de arruinar sua carreira política. A senhora de Yong e seu filho Kang se dirigem à fazenda de porcos. No caminho, a senhora Jin vê as placas de abaixo-assinado feitos pelo Sr. Bak-Hun e fica furiosa. Ao chegarem na fazenda, ela pede ao seu funcionário para vestir Kang com as roupas de trabalho apropriadas. Em seguida, ela parte para encontrar Baek e os dois começam a discutir acalarodamente. A senhora de Yong fica muito nervosa, chegando a bater nele e usar palavras fortes. Ela diz que nem que seja preciso dar a vida por isso, ela não vai se desfazer da fazenda. Ela menciona que seu marido perdeu a vida por causa dessa fazenda e que ela pretende passá-la para as futuras gerações de sua família, custe o que custar. Minutos aposta da discussão, o médico regional chega apressado e comunica à senhora de Yong, em tom alarmante, que devido a um surto de febre aftosa nas cabras dos vizinhos, todos os seus porcos terão que ser sacrificados. É uma cena difícil e comovente de presenciar. A dor que aquela mulher sente ao perder mais uma vez tudo o que conquistou com tanto esforço. Os vizinhos demonstram sua generosidade e solidariedade, permanecendo ao lado dela neste momento tão difícil. Mas é um momento de profunda tristeza, que causa um aperto no coração de todos nós. O senhor Yong, um vizinho local, chega para conversar com Sansiki e os capangas do senhor Song que estavam confraternizando juntos. Ele traz notícias alarmantes sobre o que aconteceu na fazenda da senhora de Yong, envolvendo o abate e morte de todos os porcos. Os capangas tocam olhares misteriosos, levando suspeitas de que o deputado Taesu possa estar envolvido nessa situação, possivelmente para prejudicar Kang mais uma vez. Também surge a suspeita de que Andréia possa ser um funcionário infiltrado. Ainda não temos certeza. Essa é apenas uma opinião pessoal, baseada nos acontecimentos. Continuaremos acompanhando nos próximos episódios para descobrir mais detalhes. Os capangas de Song aproveitam a confusão na fazenda de porcos, sabendo que a senhora de Yong e Kang não estariam em casa, para vasculhar a residência em busca de documentos. Durante a busca, eles encontram um pendrive amarelo. Em um contexto diferente, o deputado Taesu participa de um almoço de casamento para unir sua filha, Ha-Yong, ao filho do grupo Dozang. Durante o evento, o deputado, sempre agindo com hipocrisia, fala sobre humildade e bondade no coração. No entanto, sua filha olha com expressões de deboche e repugnância para sua mãe. Na loja de agropecuária, Michu está ocupado atendendo seus clientes. As pessoas comentam sobre a situação delicada do vilarejo, especialmente o desastre com os porcos na fazenda da senhora de Yong. A confusão no vilarejo é evidente. Em meio às conversas, surge a pergunta sobre onde os porcos foram enterrados. A resposta é que foram enterrados na plantação de batatas. Isso levanta uma dúvida. Se a senhora de Yong perdeu os porcos e também a plantação de batatas, por que ela veio à loja de agropecuária hoje cedo para comprar erupicidas? Michu, sem pensar muito, sente um aperto no coração e sai apressada, com a sensação de que algo ruim pode acontecer. Num momento emocionante, mãe e filho estão juntos no campo, num local onde o senhor Hang foi enterrado. Yong e Kang têm uma conversa sincera sobre o passado. Com tristeza, ela revela o motivo pelo qual nunca permitiu que Kang participasse de piqueniques da escola. Sempre que ela preparava Gimpap, um prato especial para alguém da família levar em uma viagem, de alguma forma, coincidentemente, uma pessoa não voltava. Aconteceu com seu marido, aconteceu com seus pais. Por causa desse temor e amor protetor, Yong temia que o mesmo acontecesse com Kang. Por precaução e por amor, ela nunca permitiu que ele participasse dos piqueniques da escola. Em uma cena emocionante, vemos a senhora de Yong abrindo uma sacola no meio da natureza, onde guarda os erupicidas. Ela tenta abrir um frasco, mas felizmente não consegue. Neste momento, Kang se oferece para ajudar gentilmente e abre o frasco. Enquanto isso, ele diz palavras reconfortantes e carinhosas para sua mãe, transmitindo amor e esperança. Kang não tem ideia do que aquele líquido representa. Inocentemente, Kang diz para sua mãe que depois que eles tomarem aquele líquido, eles vão voltar para casa para alimentar os porcos, já que ele está com fome. E quando ele está com fome, era o horário deles alimentarem os porquinhos. E Kang diz que mesmo restando apenas uma porquinha, eles vão alimentá-la, para ela ter vários porquinhos. Assim, eles recomeçarão a fazenda do zero. É inspirador testemunhar a inocência e o amor de Kang nessa situação. Mithu, desesperada, vai até a casa de Kang, mas encontra o portão fechado. Ela começa a gritar e bater no portão, mas percebe que não há ninguém em casa. Neste momento, Sansiki chega e começa a fazer piadas com Mithu, insinuando que ela ainda está apaixonada por Kang. No entanto, Mithu temia pelo destino de Kang e da Senhora de Nung. Para sua felicidade, minutos depois, os dois retornam para casa. Mithu fica um pouco mais tranquila. Porém, avista sacola de agrotóxicos nas mãos da Senhora de Nung. Rapidamente, Mithu tira a sacola das mãos dela e diz que vai levar para sua mãe usar na plantação de alho. Embora fique implícito o que poderia acontecer, todos sabemos qual seria o destino. A Senhora de Nung se sente desesperada mais uma vez e perde o chão. De forma aleatória, Mithu pede a Kang se no dia seguinte ele pode levar Sr. Jin à sauna para tomar um banho. Kang fica muito feliz com o convite, até porque ele adora as crianças. Enquanto, Sansiki não entende por que ela não pediu para que ele fizesse isso, ao invés de Kang. No outro dia, Kang acorda cheio de alegria e logo em seguida, Mithu chega com as crianças para irem à sauna. É uma cena adorável e emocionante de se ver. Pouco depois, Sansiki também chega para se juntar a eles. Os gêmeos perguntam quem é aquele rapaz, referindo-se a Sansiki. Kang gentilmente responde que ele é seu amigo e menciona o nome dele. Os gêmeos, cheios de travessuras, ficam empolgados e o Jin diz Ah, esse é o famoso ladrão? Ai meu Deus, essas crianças são terríveis, mas são muito engraçadas. Os capangas de Song conseguem acessar o conteúdo do pendrive, mas descobre que as informações encontradas são insuficientes para alcançar o que realmente procuram. Ainda precisam de mais fatos e evidências para obter os resultados desejados. É muito adorável presenciar a cena na sauna, onde Kang, Shio Jin e Sansiki estão juntos, mostrando uma conexão especial e bonita. Sansiki aos poucos está se revelando uma pessoa legal e amigável. Enquanto estão lá, Kang assiste a uma entrevista do deputado Thay na televisão, o que desperta algumas lembranças e sentimentos de frustração em sua mente. A senhora de Jong tomou a decisão de ir ao advogado para transferir todas as propriedades e bens para o nome de Kang. Ela explica todos os detalhes e procedimentos necessários ao advogado, garantindo que, caso ela não se recupere, haja dinheiro suficiente para cobrir todos os tratamentos e cuidados médicos de seu filho. No caso de uma possível recuperação e da idade mental de Kang, todas as terras serão transferidas para ele. Essa decisão foi tomada porque ela sente a preocupação de que sua vida pode chegar ao fim a qualquer momento e deseja proporcionar conforto e segurança ao seu filho. Devido a sua saúde debilitada e falta de esperanças, a senhora de Jong se vê obrigada a deixar Kang em um centro de reabilitação. Essa cena é realmente triste e nos emociona profundamente. Jong explica a Kang que ele precisará morar lá para receber o tratamento necessário, mas nós entendemos que ela está tomando essa decisão por não estar bem de saúde e ter perdido a vontade de viver. No momento, ela não consegue encontrar palavras para explicar a situação para ele. Kang chora desesperadamente, neste momento de lágrimas, ele faz várias promessas para sua mãe. Ele promete não se comportar mal e não sair escondido de casa. É uma cena linda e emocionante que toca o nosso coração. A senhora Jong se arrapa da mente dali sem olhar para trás, antes que sua coragem desapareça. Kang continua chorando inconsolável. Jin Jong retorna para casa com um sentimento de profunda tristeza. É uma cena realmente tocante. Ela arruma todo o ambiente em preparação para sua despedida. Após tantas perdas, Jong está exausta dessa luta constante pela sobrevivência, tendo que recomeçar repetidamente. Ela não suporta mais viver dessa forma. Kang, sem aceitar ficar naquele lugar, encontra uma maneira de escapar de dentro do centro de reabilitação. Determinado, ele se aventura pelas estradas e ruas utilizando seu celular para pedir indicações e encontrar o caminho de volta para casa. Jin Jong, desolada, decide escrever uma carta emocionante para seu filho e os vizinhos da vila. Antes disso, ela cuida do porquinho e arruma tudo em casa. Ela abraça os sapatos de Kang uma última vez, numa cena triste e devastadora. Então vemos Jin Jong preparando uma corda suspensa no teto com um banquinho embaixo dela. As lágrimas são inevitáveis ao testemunhar sua angústia interna. Enquanto isso, Kang, em outra cena angustiante, usa toda a sua força para se deslocar em sua cadeira de rodas e voltar para casa, desesperado para encontrar sua amada mãe. Ao chegar em casa e abrir a porta, Kang nota o banquinho caído no chão e, ao olhar para cima, vê sua mãe em uma situação desesperadora. Sem entender completamente o que está acontecendo, ele se aproxima dela e faz de tudo para resolver aquela situação. Movido pelo amor de mãe e filho, ele encontra forças além de si mesmo e tenta se levantar, segurando o corpo de sua mãe. É uma cena dolorosa e ao mesmo tempo emocionante, demonstrando o poder do amor entre mãe e filho e como podemos encontrar forças extraordinárias para salvar quem amamos. Kang, através do amor que sente por sua mãe, encontra forças sobrenaturais para mantê-la segura. Ele se dedica ao máximo para resolver aquela situação. Assim, o sétimo episódio chega ao fim, deixando-nos com uma mistura de emoções intensas. Em breve, voltaremos com um resumo dos próximos capítulos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!